Bom dia Brasil, bom dia Joaquim Gomes, Alagoas, 27 de julho de 2024, pessoal, nós vamos aqui agora passear por dentro da famosa, tradicional feira livre de Joaquim Gomes hoje, viu? Hoje estamos aqui nesta manhã de sábado em Joaquim Gomes e vamos aqui fazer uma bela atualização, uma filmagem topada, aí o queixinho, o cara dá água aí, bicho é estourado, cuida, passando aí o queixinho, esse cara é estourado, então pessoal, começando aqui, a pôr aqui pela a rodoviária, onde se pega complementar, sentar diretamente para Maceió, Alagoas, e vamos fazer essa passagem aí, tá aí o cabeça, tá aí o guarda da estrada aí, é isso aqui é por onde começa e por onde se afinda, viu? A feira de hoje aqui, ó, aqui é o terminal rodoviário de Joaquim Gomes, para você que vem aí das zonas rurais, vem das outras cidades, aqui é o terminal, viu? Aqui é onde se desloca Sintax, complementar, diretamente para a capital de Maceió, pessoal, é isso mesmo, vamos, pessoal, hoje nós vamos passar, já faz cinco, cinco meses que eu fiz aqui essa atualização dessa maravilhosa feira, né, cultura, tá aqui essa movimentação, aqui é a famosa praça da televisão, gente, aqui é onde se concentra aqui, ó, os carros que vêm de cocau, vêm trazer e buscar os esperantes, é aqui, ó, tá ali o supermercado favorito, é aqui por onde começa e por onde termina, viu? por onde sai e por onde desembarca e embarca, é aqui, ó, o ponto é isso, ó, na praça da televisão e agora nós vamos fazer aqui um passeio por dentro da feira, pessoal, tá ali o supermercado preferido tá aí o joca, diretamente para o cocau, então é desse jeito, vou mostrar pra vocês aqui, ó, hoje, hoje é a última feira do mês, a última feira do mês de julho 2024, tá aí o Ana Cláudia aí, já fez a feira aí, ó, aí sabe, viu? E aqui, pessoal, aqui é a rua José Corrêa de Araújo de Baus, vai diretamente para os Correios tá aí, viu? Tá aí, ó, desse jeito aí, ó e começando por aqui, aqui já temos banana comprida é banana comprida, é no 12 aqui, ó aqui é no 12, aqui é praça, vamos, chega pra cá, chega pra cá aí, ó, aí é o Sintax aí, ó, a galera do Sintax tá ali o Sidinho, dá um Sidinho, ó aí lá aí o Sidinho, chama a feira tá assim porque depois que o Sol Adriano entrou, a feira agora é outra coisa agora, esse 2024, nós estamos acompanhando, o meu prefeito é linha do xalão, não tem pra ninguém olha aqui, olha aí o Prana, a feira aqui é nota 10 olha, de inverno a verão, aqui é assim topado, o Iferante, todo mundo com mototax, entendeu? aqui é assim, todo mundo animado, o precinho, o Black Friday, aqui é banana, hein, amor? banana aí tá topado, tá boa aí, viz olha a banana, gente aqui é banana banana aqui nesse precinho, aqui no Maceió, é de Pukiro, aqui não, viu? aqui tá de conta nida aqui, meu amor, hein? quanta banana, Índio? essa aqui tá de 15 reais 15 reais menino, só não compra quem não quer, tá em igual pilulito, viu? rapaz, beleza cuida, Sidinho esse é o famoso Sidinho, ó é isso aí, a banana hoje tá tá no doce aqui a banana é isso aí, pessoal, 15 realzinho aqui a banana e é desse jeito, vamos aqui fazer uma passeada o macaxeiro aqui tá de boa aqui, ó e aí, guerreiro 3 kg por 10 essa é a famosa rosa, né? essa tá boa, viz 3 kg por 10 olha aí, pessoal 3 kg por 10 essa cozinha é que nem manteiga, viz chega pra cá, olha a banana aí, ó diretamente do cocau, né? é do limão do limão aí, ó aí tá certo e a macaxeira aqui tá de um doze, hein? é isso aí, meu povo chega pra cá, chega pra cá, viu? fazer aqui pessoal, aqui é o centro de Joaquim Gomes onde começa, termina morreu Jackson aí é o cantor morreu Jackson sua banca aqui, ó chega pra cá, chega pra cá aqui tem de tudo aqui, ó tem de tudo começou a aldeia cuia bom, viu? e hoje começou bom hoje é a última feira do mês carregador originalzinho aqui na hora, aqui, ó 15 reais original e esse aqui carrega rápido, viu? esse é top de quanto esse morreu? esse é 25 carrega rápido rápido, é é original original e esse aqui tem mau silo do do Innova, né? é, Innova olha o silo do rapaz é, aqui não é fraco não, ó olha onde tiver a Anatel, meu amigo é estourando e as novidades isso aqui é o que é fone, né? é o doido não pôde deixa o cigarro esqueceu, ó boca do morreu Jackson essa aí, meu povo chega pra cá, viu? chega pra cá vamos trabalhar aí vamos meu irmão Ademar e aí, meu irmão aqui é como é que tá o senhor aí? olha só de boa aí rapaz quem tem vocação pra andar no charme aí é assim mesmo o cara envelhece chega nos 80 mas o charme é o mesmo é o mesmo não muda não, irmão muda não e sabe o que leva a isso? é o cara ser sorridente e tranquilo e tranquilo, meu amigo é você pode chegar aos 100 anos mas o charme é o mesmo irmão é demais topado aí hoje aí tamo junto e misturado comenta e dê um like é, comenta e dá um like e se inscreve aí no canal do rapaz é isso aí é isso aí, irmão valeu tamo junto Deus abençoe amém, meu irmão é isso aí, galera muita roupa aqui muita roupa é, pessoal isso aqui é chuchu bolacha aqui chuchu tomate e aí, irmão, guerreiro de quanto tá a cebola hoje? 3 reais 3 reais o quilo, né? o moio 5 reais o quilo 5 reais o quilo 5 reais o quilo aqui, pessoal aqui em Joaquim Gomes é feira livre e a cenoura, guerreiro? 5 reais o quilo de cenoura aqui, gente 3 reais o quilo não, 5 reais o quilo 5 reais o quilo da batata 5 reais 8 reais o quilo 8 reais o quilo 8 reais o quilo da cebola, né? 8 reais o quilo da batatinha tá bonita a cebola tá bonita e aí o quento hoje tá de quanto? o quento tá bravo o quento tá bravo 3 reais o quilo 3 reais a unidade 3 reais a unidade mas a mercadoria é só boa, viu? bonita aqui tá bonita, viu? e a batatinha guerreiro? 4 reais 8 reais o quilo da batatinha 4 reais 4 reais o quilo da abóbora e levando uma levando uma ela vai dar a base de doce que vai dar a base de hoje 10 reais aí 10? é, mais 10 reais aí 10 reais o quilo da batata de doce 5 reais o quilo da abóbora 5 reais o quilo da abóbora é desse jeito o gente tá aqui entrando aqui no no centro muita roupa aqui boné tem todo tipo aí boné chapéu de todo tipo de toda qualidade é isso aí pessoal pessoal eu não vou fazer muitas perguntas e aí pessoal deu uma pausada aí para passar ali a música de direitos autorais que não pode o youtube aí tá batendo na treca aí tá cada vez mais rígido e temos aqui fazer a pausa mas estamos aqui aqui é só o centro pessoal aqui é só o centro a movimentação é essa viu? pessoal eu não vou fazer muitas perguntas né tem bancas que eu pulo porque tem gente chato pra caramba ainda vive no tempo da pedra não quer ser filmado deixa o cara no vácuo mas mas ainda temos aqui pessoas civilizadas né pessoal aqui é o mercado público o mercado da farinha aqui é muita farinha muita coisa boa aqui ó entrando aqui no mercado da farinha e é desse jeito meu amigo Manoel Potença aí só qualidade aqui chega pra cá viu chega pra cá feijão aí Manoel tá de quanto hoje de sete de seis de nove de sete de seis de nove tudo boa qualidade viu farinha pessoal aqui no Manoel eu só compro aqui farinha que é boa aqui a farinha você bota na boca dá vontade de parar mas não boa mesmo farinha aqui de quanto farinha Manoel hoje de seis e de sete o quê pessoal de seis e de sete farinha aqui é estourada é boa é o famoso Manoel na feira livre de jovem mercado público e a visão é essa aqui pessoal a visão que é essa tá cedo ainda ainda vai dar oito horas mas daqui a pouco para ter nove horas por diante pessoal o pessoal tá chegando aí das zonas rurais e vamos aqui gente nós vamos descer aí essa é a famosa banca do do Ton Manuel Manoel Manoel é machista quanto tá o machista hoje machista dois reais tomate dois dois cinquenta cebolinha dois o alho é dois batatinha três pôs sete cebola sete tomate quatro reais e o pimentão dois reais unidade e o chifu é dois e a sete unidade do repouso e a cebola tá boa tá boa bonita de quanto meus sete reais sete reais em quilo tomate é quatro cenoura cinco reais cinco reais a cenoura aqui e aqui vai ter um precinho tem tem um acordo ainda faz quatro reais aqui só na banca do manuel aí é famoso manuel carneiro gente manuel carneiro aí muita sandália aqui muita sandália aí sandália aí é no doze chega pra cá meu povo entrando aqui agora com esse vídeo do top tomando salve para toda a galera do mato grosso goiás são paulo rio de janeiro um abraço para a galera de flecheiras alagoas amanhã que deus quiser capaz de fazer a tomagem de flecheiras então aqui pessoal só para mostrar para vocês não vou perguntar o preço é como falei né tem pessoas que deixa a gente no vácuo mas tá aqui ó tá aqui é carne é o mercado livre é carne de porco carne de cabrito carne de carne de carne de carne é aqui pessoal aqui vem pra cá aqui é o encontro olha só as belezas as belezas as belezas aí é isso aí pessoal não vou perguntar o preço porque como falei no início do vídeo né tem pessoas que deixa a pessoa no vácuo é pessoa chata né que nos tá acompanhando aí a tecnologia então pessoal nós vamos descer aqui diretamente na feira do peixe então pessoal aqui já é a feira do peixe vamos aqui descendo na feira do peixe é a feira do peixe é camarão de quanto quilo 37 rapaz camarão tá barato 37 pessoal olha camarão 37 37 kg aqui hoje chega pra cá o tamanho do bicho 37 barato mesmo hoje é pessoal aqui é a feira do peixe de galinha toicinho de porco triba fato bofe tudo é aqui temos até que fumo é fumo aqui quem já fumou fumo aí e aí potência já vende rolo ainda aqui pra quem gosta de se lembrar aí na dos anos 80 né é só chegar aqui de quanto é por quilo é por grama de quanto grama 8 gramas tem até cachimbo hoje aqui é isso aí a tradição não morre não cachimbo é fumo do arapiraca já tem por que lado zinho aqui né de quanto a coneca aqui 2 reais o cara fuma que enjoa é isso aí pessoal é o tradicional fumo e chega pra cá entrar no fumo é fumo tempeiro aqui tá no doza aqui é o tempeiro pega marido pega esposa pega namorada pega tudo né guerreiro aqui ó pega cunhado pega cunhada o que o cara botando pega tudo aqui tempeiro aqui não brinca não se o cara se o cara for doidão pega tudo é desse jeito pessoal aqui ó essa é a feira é a feira do peixe olha que peixe bacana aqui de quanto que é esse peixe bonito 16 reais aqui pessoal como é o nome desse peixe pescada 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 branca guerreiro 16 reais macaxeirazinha com uma batata e esse aqui é o bagre de quanto que do bagre 16 também o cara come tanto com um quilo que se derrete um quilo é um monte de serviço se o cara não quiser gastar muito com carne você é tapia e a barriga é isso aí olha aqui olha aqui olha o cara aí 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 sabe aí tem a senha como diz o Bob do Remédio aí sabe vender aí sabe aqui tá de quanto a aí é 12 reais na potência 12 reais tá cheirosa viu dessa aqui o cara come um quilo de batata como não olha aqui 12 reais mas tem um jeitinho com 11 levando 12 já faz o 20 aí não digo tem a senha aí sabe negociar nem vou não nem vou não 20 reais camarão camarão 20 reais aqui 15 reais aqui 15 reais olha 15 reais desse peixe aí dessa pelada esse é um peladinho o peladinho olha é o famoso peladinho no olhozinho no olhozinho aí sabe aí tem a senha tem o favor do Cícero tem aqui a famosa espada olha a espada olha a espada aqui pessoal olha só é Brasil é Nordeste é Feira Livre de Joaquim Gomes 16 reais olha aí pagro famoso pagro 16 reais chega a estar suculento rapaz 16 reais vai com o jeitinho vai por 15 vai aí tem a senha aí é sabido é desse jeito então perceba a movimentação aqui é essa e esse aqui é o famoso o que é o famoso pilates aqui é o famoso pilates de quanto quilo guerreiro 19 isso aqui é a famosa traíra né parece que é a traíra a tainha é a tainha é parecido e o Cícero está ali já está cantando dinheiro já escondendo aí debaixo da lana aí tem a senha e no facão é com ele mesmo olha pra aí o Cícero já sai o piladozinho todo tratadinho esse aqui tá bom rapaz tratadinho aqui já vai viu e quanto quilo aí essa bicha aqui tá só fiz mas sai tratado né não já leva ali é ponto demais chama chega pra cá chega pra cá até farinha tem aqui até farinha é isso aí é o peixe é o peixe é o peixe e aí guerreira 10 reais o pacote 10 reais o pacote 10 reais o pacote tá bonito viu o seu peixe o nome de Jesus 10 reais eu vou pagar um pacote aqui ó 10 reais 10 reais é isso aí 10 reais é tá aceso aí de nove horas por diante é de nove horas por diante já deu pra nadar pra ver aí voa na hora é olha que peixe bonito que peixe é isso é o xarel é o xarel e atum diz que cê é brabo né é atum é brabo né diz que cê é brabo xarel é e atum ó o cara do periqui tá aqui aqui anda viu exatamente só tem periqui de cantora sou eu aqui tá em todo canto tem flecheira em todo canto é verdade tem aqui a lagosta a lagosta de quanta lagosta é hoje a lagosta é 70 70 reais o quilo viu não é unidade não o quilo é 10 mil reais é filézinho de camarão isso é pra comer no ovo o cara bota no ovo e come e o periquito de bolsa de cantora é 22 reais o periquito esse é o cara do periquito é não que nem do periquito cara de periquito e o siri siri é de quanto esse aí é 3 por 10 de coral chega pra cá de coral olha a qualidade é assim olha o ovo bom dia é ovo ou ovo o que você quer lagosta aqui ó lavado com leite de bote é o periquito de cantora é o periquito é lavado com leite de bote com os que ficam assim branquinho aí tá famoso na internet entrando aqui na banca aqui tem peixe de qualidade é peixe chega pra cá e o salve vai para o nosso amigo o Júnior do peixe chama Júnior e sua esposa aí aí é um salve para o seu nome um salve para Jota Jota Cláudia e Júnior do peixe chama pra cá não deixe na mídia curte porque eu tô em flecheira agora tô em flecheira cinco meses que eu passei por aqui mas tamo junto brevemente tô voltando é muito bem muito lá essa é chama aqui tem qualidade aqui tem qualidade e quanto aqui Júnior? tá de 15 reais 10 anchova 10 anchova 15 reais pescadinha tratada de 15 de 15 espada 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 anchova também sardinha de 10 reais 10 reais a sardinha aqui hoje pescadinha sequinha pescada branca de 10 de 10 isso aqui com macaxeira é bom demais bom demais é senhor Júnior valeu meu filho você tem a senha cuia 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 pra cuia e aqui a famosa banca do peito do tempero tempero de todo tipo ó o cara do camarão aí bom dia meu patrão quanto tempo e aí o camarão de hoje tá de quanto? bem graças a Deus camarão 20 reais aqui ó vai ter um recadinho de 18 tem um chorinho pra 18 15 não 15 não 15 não aí tem a senha 20 reais pessoal mas tem um chorinho aqui ó galinha ali a chaca aqui chaca aqui bonita e quanta chaca guerreiro? chaca aqui agora 22 22 tá bonita só não compra o chaca aqui hoje aqui o liso e o pirangueiro mas e a barata é isso aí meu povo agora vamos aqui fazer aqui uma atualização atualização geral pessoal essa é a feira do peixe e é desse jeito aqui agora nós vamos diretamente para a feira do mangalho meu amigo meu amigo Mário da galinha quanto tempo? ele tava sumindo foi foi total de flecheira chegou mais aqui de flecheira tô em flecheira agora pensava que você tava com a galinha não tô em flecheira as alagoas e quanta galinha aqui hoje? e hoje é 12 reais 12 reais eita cachorro é pé cachorro é ladrão cachorro é roubando a galinha do mar ô cachorrinho ladrão aê mano da galinha chame cuia e é isso aí pessoal vamos agora para a feira do mangalho esse jeito de continuação aqui do restinho da feira do peixe nós vamos agora diretamente para a feira do mangalho onde se vende jaca várias frutas jaca, manga, cebola, tomate é lá onde se concentra pessoal todos os tipos de de fruta vamos diretamente pra lá e a movimentação é essa pessoal e manda um salve aí para toda a galera aí de matriz de cabarajil então gente começando aqui mais uma movimentação e é muitas coisas aqui é feira vamos ter aqui estourada bolacha temos aí bolacha no 12 cuia pra cuia a boca do da ilta aqui o da ilta da bolacha é pessoal temos balda aqui lixeira e essa movimentação aqui gente essa é a feira é a feira de hoje aqui estourada no momento olha roupa tá no 12 aqui roupa tá no 12 Marcelo boy comprando aí uma joiazinha pra mulher aí aí é romântico viu aí sabe vem pra melhor banca aqui pra melhor banca aqui de óculos de bijuterias acesse aqui ó essa banca só beleza só beleza aqui né aqui já é sucesso aqui em Joaquim viu há mais de anos já aqui e você tá comprando aí a sua joinha aí eu não brinco aqui um brinco aqui é tradição aqui já aí é tradição aqui é a boca das joias aqui é mais de 10 anos na feira mais de 10 anos né faz 10 anos na feira livre aí Emanuel chama é isso aí pessoal aqui é joias capa de celular que você imaginar temos tudo aqui brinquedo a boca do brinquedo aqui tá topada é brinquedo é brinquedo pessoal chega pra cá que música aqui não falta continuando aqui pessoal a reportagem de hoje aqui ó já estamos aqui já estamos aqui no centro onde vai você viste aqui as frutas né aqui a boca do bob do remédio o banco do remédio já fugiu e aí solteiro e aí solteiro panela que tem é palda é panela é tudo aqui olha só que movimentação olha só que movimentação estamos mandando salve para nosso amigo paldo do basso matriz de camaragibe e é desse jeito é desse jeito que a gente trabalha mas balda aí isso aqui é uma feira pessoal isso aqui é uma feira olha só olha só que beleza que cultura é nordeste é Brasil é joaquim gomes joaquim gomes terça-feira do mês de julho de 2024 pessoal aí ó tá aí tá aí essa linda feira essa linda feira é pessoal vamos começar por aqui a gente tá por aqui fazer um rodígio macaxeira aqui ó cadeira e vamos panela que tá no doze panela nós temos panela balda de todo tipo aqui pessoal de todo tipo aqui é só um lado já vou passar pelo outro lado aqui ó maçã olha só que beleza olha só que feira de quanta maçã guerreiro hoje 4 por 5 pessoal 4 por 5 aqui 4 por 5 9 por 10 9 por 10 9 por 10 7 por 5 é maçã toma maçã 3 por 10 grandão viu 3 por 10 tá bonito viu a goiaba o quilo 5 reais 5 reais laranja 6 por 5 essa famosa cravo né isso a uva 10 reais é semente e 8 reais 10 reais e 8 reais pessoal chega pra carro é cultura é feira e o guerreiro é de onde? Maceió Maceió Lagoa vai lá no canal viu Nordeste na milha estourando aí você vai estar lá você vai estar lá hoje e é desse jeito essa é a feira essa é a feira de essa é a feira olha só que beleza aqui é feira quem é que não tem saudade dessa feira pessoal aqui ó olha só que bacana olha só tirando aqui as imagens aqui ó olha só olha só olha só olha só gente aqui aqui é feira aqui se chama feira e aí guerreiro isso aqui pai é de quanto? carai tá de 4 4 e 5 carai 4 reais aqui 4 e 5 aqui ó só não come carai quem não quiser tem que entrar no carai é isso aí guerreiro só não entra no carai se não quiser né mas carai tem e o Yama aqui tá no 12 olha ele aí olha ele aí o homem do Yama diz aí o amigo tá lá em feira de novo parece uma perseguição eu e ele de quanto o carai o Yama é 7 reais 7 reais 3 é 20 aqui tem qualidade 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 boa 8 reais 7 reais 8 e é desse jeito é desse jeito aqui 7 feira aqui tem qualidade aqui tem feira quem não se sente saudade dessa feira porque não conhece o que é feira mas feira tem feira tem é Joaquim Gomes e aí guerreiro esses cara olha o tamanho de mamão de quanto mamão 7 reais 5 reais aqui ó 5 reais é mamão é mamão tome mamão isso aqui é feira manga aqui manga rosa tá chegando aí o tempo da manga e a melancia e a melancia não se fala e a melancia doce essa deve ser boa de quanto a melancia 5 a fatia e 10 a banda 5 a fatia e 10 a banda aqui pessoal olha só aqui tem qualidade e uma inteira 20 reais 20 reais e uma inteira pessoal chega pra cá você que quer estourar o bucho de melancia 20 reais chega pra cá chega pra cá isso aqui é feira não dei nem a metade da Índia pessoal olha só eu não dei nem a metade da feira estou aqui perdido não sei nem por onde termina e começa mas feira tem feira aqui tá no 12 cebola aqui mas de quanto que dá cebola de quanto 3 real 3 real 3 real a batatinha 2 reais a cebola o boinho isso aqui é feira gente isso aqui é feira olha só pessoal olha só que bacana feira hoje aqui aqui tem de tudo aqui tem de tudo olha aqui o precinho desse feijão de arranca até feijão de arranca tem aqui e aí Maria a Maria já tá comprando feijãozinho dela aí gosta de feijão aí gosta sabe quanto o moito esse é 10 reais o moito de feijão 10 reais o moito pra comer com uma galinhazinha e essa é a Maria ô Maria sorria um pouco aí diz o ditado quem ri não envelhece esse é esse é o lema 10 reais aqui feijão de arranca arranquei arranquei muito isso isso aqui é a feira isso aqui é a feira aqui a gente se chama se chama de feira e é desse jeito pessoal caro lampaio aí aí entenda aí aqui é marco dê um like é isso aí pessoal descendo por aqui vamos aqui fazer um repasse pessoal a feira aqui é tão bacana que eu estou perdido vou fazer outro outro início de lá de onde começa essa feira do Mangalho gente olha só de onde começa essa feira se afina hoje aqui está no 12 é do 12 aqui aqui se concentra as bananas é banana é banana é isso aí é o 351 aí já está comprando bananazinha aí aí é lia viu na cabeça está estourado olha aí pessoal é aqui é por onde começa aqui se afina é aqui é banana é a feira do Mangalho dia hoje está muito bacana ensolarado e cuida para cuidar a continuação aqui da feira e vamos fazer aqui mais um passeio bacaxeira compra galinha JG51 e aqui é a área da banana é a área da banana chega pra cá chega pra cá e aí potência de quanta banana hoje 1210 1210 essa está bonita 10 reais aqui a 12 15 reais e a de 10 é qual sabe aqui 10 reais 12 reais e aí como é que você está achando a feira hoje está ótimo está tendo jeito não mas está bom demais está bacana não está é isso só melhora e feira e feira feira e você quer uma feira viu você quer uma feira é isso aí pessoal feira da banana Aurélio cuida para cuidar Aurélio ria para a câmera de quanta banana hoje olha o 51 aqui JG 51 conheço Aurélio aí aí é de quanta banana Aurélio fala aí quanta banana ele fala não ele fala não ae JG 51 melancia está no 12 aqui toma melancia a feira é essa a feira é essa batata tem até leão para vender na feira aí olha o potência aqui é potência aqui é inteligente inteligente é o ovo aí sabe aí tem a senha cuida para cuidar uva aqui é no 12 é maçã é tudo aqui uva aqui bonita boa e barata goiaba e é desse jeito olha ele aí rapaz quanto tempo olha o galega não se fala só chupando laranja aí aí é estourado e aí de quanto está o limão hoje limão limão 6 por 2 real para toda para todo nordeste 6 por 2 reais 6 por 2 6 por 2 reais pessoal aqui vou comprar um limão aqui 6 por 2 reais esse tem suco não tem? tem natural 6 por 2 reais bateu na bolsa e aí na guaranazinha aí tem a ceia para fortalecer um pouquinho de engenho dois pinos na hora aí é para fortalecer o pino olha oi minha amiguinha deu uma passadinha aqui para levar a roupa para fazer o migal e aí potência bota aí 6 6 por 2 6 por 2 aí tem a ceia aí tem a ceia naturalzinho tiradinho na hora 3 na hora ele bota um 4 4 5 5 6 e 7 chame cuia é esse aí guerreiro chama até a próxima aí e brevemente estamos aqui de novo estou voltando aí para minha terra e copa que tem tem copo chega para cá e copa verde e é desse jeito é desse jeito aqui que é a movimentação da feira é gente de todo lado meu amigo o piscil o estourado aí aí é famoso é o piscil mesmo é o piscil tem outro não o piscil mas o senhor o piscil está de quanto? a maca-feira está de 3 3 reais molece que nem manteiga não é piscil? ó piscil tu só em família do Manuel é? do Manuel tem farinha não sim é teu irmão é? sempre eu compro ele lá foi não farinha lá eu compro direto ele já passei lá é isso aí pessoal é isso aí piscil cuida isso aqui é o olha chegou aí o atista da terra rapaz só me conta com o atista aqui é o cadão cadão teu nome é piscil isso aqui não deixa de ser paquerado é sem piscil isso aí é o que? aqui é o pitbull raivado é o pitbull raivado se é um piscil não paquera não tem nem paquerar nem piscil se é nem tem o piscil quando é eu chamo cachorro raivado pitbull raivado vai tá no mesmo vai tá no mesmo é isso aí pessoal rapaz tu tá aí me perseguindo oxe 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 o J50 tá aí me perseguindo aí é boa de viagem olha o Sabido aí o Sabido tem medo da câmera aí aí tem aqui pode montar levantar um ponte dentro d'água ele levanta é isso aí chega pra cá chega pra cá olha só olha só olha só coisa boa é isso aí gente tem que ser assim tem que ser assim banana aqui ainda tá no doze e essa é a feira não tem outra não pessoal olha só que feira bacana olha só que feira bacana melancia tá no doze aqui olha ele aí aí é a felecheira é joaquinho é novo lindo é mexi o cara é estourado tá de quanto esse melancia 20 reais isso tudo rapaz vou te falar só não como melancia hoje quem não quer cara a gente já passa cartão rapaz de vida tem quantas vezes 8 vezes 8 vezes ainda rapaz isso aqui é o tempo bom isso aqui é o tempo bom de comprar as coisas isso aí é o irmão do do piloto é o famoso piloto aqui ó melancia de qualidade aqui ó a banda que tá enquanto o piloto 10 reais e aqui 5 tem qualidade tem qualidade os cara aqui vende produto de qualidade só topar tá aí só aqui ó essa é a feira de hoje isso aqui é uma feira eu admiro essa feira eu filmo eu filmo umas feiras por aí mas entendeu só pra pra colocar aí na mídia mas feira é aqui feira é aqui é isso aí pessoal fazendo aqui essa finalização meu amigo Petrônio seu Bernardo quanto tempo né é muito bem e aí como é que tá o senhor aí tá tudo bem de boa rapaz como é que o senhor tava avaliando essa essa vende todas essas mercadorias rapaz só chegou no mundo rapaz tá bonito viu a feira aqui tá de tá de gosto pro senhor Bernardo tem mais mercador pra vender que tem gente pra comprar mas é assim mesmo é aqui temos opções né é temos opções aí cada um tem uma mercador diferente diferente é diferente um tem uma um diferente e outro e outro aqui o seu já é caralho né é aqui aqui tá ensacado mas tem um daquilo ali ó aí quando vende isso aqui destaca o outro né é vai tirando o senhor Bernardo mas a venda tá boa rapaz esse aqui tá fraquinho tá fraquinho né agora isso é geral isso é geral mas o pessoal aí tá recebendo bolso de família ainda vai dar uma ajudazinha né é é é é é é tá cedo ainda né tá cedo ainda tá de quanto quilo isso é caralho é caralho caralho tá de quanto quilo hoje senhor Bernardo tá de 5 5 reais preço é esse mesmo é é esse mesmo mas também ele é branco não é é cozinhar que nem manteiga é branco muda a cor de jeito não vê que tá aqui fica muda de jeito me dá seu Bernardo não não muda não e a uva a uva é daquele cidadão ali mas tá sequer assim cara mas tem que não bota aqui ele tá sozinho hoje ali ele bota espalhado pra todo lado aí 5 reais é isso aí é isso aí olha os pedrae vai ir chega pra casa só pra fazer qualidade a minha gravação atualizada aqui ele tá custando 35 reais 35 reais 2.600 original tudo beleza na moda na moda cuida é é esse é o seu Bernardo aí na área aí é na hora uma praça para o Sexto Guerreiro aí na Feira Livre que compõe a Feira Livre né é essa aqui é uma feira seu Bernardo isso é cultura é uma cultura que ninguém pode acabar ela não pode não é é desse jeito valeu seu Bernardo o Giri Mundo que tá na área né tá na hora Giri Muzão ó um Giri Muzão gigante aí é do bom esse é Giro tá de quanto seu Bernardo esse aqui 4 reais de quilo é e a patinha fica 2 mil 2 reais é 2 mil é 2 reais é botar no feijão já era né seu Bernardo já era então seu Bernardo até a próxima tamo junto misturado beleza é isso aí pessoal é isso aí um abraço a toda a galera aí de Goiás um abraço pra nosso amigo Anderson Cabral uva 10 reais aqui pessoal aqui é de qualidade aqui é de qualidade 7 por 10 7 por circular a água tá de 6 reais e a maçã guerreira ali a unidade são 7 por 5 7 por 5 pessoal uva 10 reais um quilão da uva é 10 10 reais qualquer rosto aqui tem qualidade tá de 12 morango aí tem de qualidade abacaxi op drive op drive chega pra cá tem que suar nordestino é assim tem que suar tem que batalhar eu tô aqui amanhã eu tô na feira do Pio então eu vou pra feira de Maribond Arapiraca e essa feira ali agora e é desse jeito olha o sucesso olha o sucesso abacaxi sabe quanto abacaxi 5 reais 5 reais 5 reais tá bonito o abacaxi 5 reais o abacaxi gente aqui é meu povo é isso aí fazendo aqui essa finalização né um abraço a todos assiste aí e é desse jeito então pessoal até a próxima um abraço valeu muito obrigado por ter assistido é isso aí pessoal valeu até a próxima tchau